Olá meus amores, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou te dar uma dica infalível para você nunca mais errar aquele puxadinho do teu delineado, sabe? Aquela pontinha do delineado de gatinho? Pois é, eu vou te dar uma dica e você vai acertar de primeira, eu te garanto. Lembrando que se você ainda não faz parte da nossa família, clique em inscrever-se aqui embaixo, me acompanhe nas redes sociais, elas estão aparecendo aí na tela. Ligadinho aí, não pisca que a dica é rápida, então vamos lá aprender. Para fazer essa pontinha do delineado, a gente vai ter o auxílio de uma fita, eu precisei de qualquer fita que você tenha aí na sua casa, ó, e você vai colar abaixo dos teus cílios inferiores na direção do final da tua sobrancelha, olha, dessa forma como eu estou fazendo para vocês. Cola aí bem direitinho, que ela vai ser o nosso apoio para a gente não errar essa puxadinha do delineado. E depois de você fazer o teu delineado normal aí, ó, como vocês viram, começa a pintar e a rabiscar a lateral e não te preocupa que não vai ficar borrado, porque a fita, ela vai te ajudar na hora de deixar o acabamento bem perfeito, olha. E começa a fazer o delineado aí, o puxadinho, na verdade, da, digamos assim, o tanto que você quiser, da altura que você quiser, ó. Vai preenchendo conforme ficar do teu agrado, que quando a gente tirar a fita, vocês vão ver o milagre acontecendo. Pode passar sem medo de ser feliz, que não vai ficar borrado, você vai já ver. E olha, depois de passar, a gente vem, ó, puxa aqui embaixo da fita, vai puxando, e olha que perfeito, gente, sem nenhum borrado. Se você quiser depois só dar um retoque no que você acha que ficou precisando de acabamento, é só retocar mesmo, mas o detalhe embaixo, não precisa mais você mexer nada. Embaixo já tá ok, já tá pronto, não mexe mais embaixo. E esse foi o resultado, olha, da pontinha do delineado. Pode ver como tá perfeito. Eu não passei corretivo, eu não fiz mais nenhum acabamento, só mesmo retirei a fita. Olha como fica legal, gente, o delineado. Essa dica é infalível. Se você erra, se sempre a pontinha do teu delineado fica torta, ou fica reta, ao invés de ficar, assim, com essa puxadinha pra cima, pode usar essa dica que eu tô te falando aí, que você vai ver que você vai acertar de primeira. Agora eu vou fazer do outro lado, olha, como vocês tão vendo, só pra não ficar torto, vou usar a mesma técnica que eu usei. Tira a fita e olha como fica lindo. Gente, super rápida a dica de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Não se esqueçam de curtir se vocês gostaram do vídeo. Se inscrevam no canal, compartilhem no Facebook, no Twitter com as tuas amigas. Um beijo, fiquem com Deus e tchau!